Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de Arthur. Arthur, para quem acompanha aí, o Arthur está procurando uma casa para poder se mudar. O apartamento onde ele mora está pequeno e nada mais do que justo o Arthur ter um conforto agora, já que ele está sendo procurado para fazer trabalhos, enfim. E também Arthur, pessoal, fala que vai fazer ensaio hoje com o Vini, às 18 horas. Vamos acompanhar aí? E ele pergunta aí, né? Quem está ansioso aí para esse ensaio? E aí, você está ansioso para esse ensaio aí do Arthur, às 18 horas com o Vini? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.